Olha só, agora a gente vai falar sobre rodovias. Eu vou voltar a falar sobre aquele acidente na Serra Dona Francisca. Lembram? Aquele acidente que envolveu uma carreta que estava carregada de ácido sulfônico. Pois é, nós aqui da NDTV tivemos acesso com exclusividade ao relatório da Polícia Científica de Santa Catarina, que mostra quais os fatores contribuíram para aquele acidente. Falcão está chegando, está ao vivo lá de Joinville e tem as informações para a gente. Na sequência, Siglitz, lá no sul do estado, lá de Criciúma também ao vivo, vai falar da Serra da Rocinha, a interminável Serra da Rocinha. Mas só daqui a pouquinho, Siglitz, vou começar esse giro de rodovias com o Falcão. Fala, Falcão, muito boa noite para você. O que a gente pode dividir com o telespectador sobre aquele acidente? Oi, Márcia. Para você também, uma boa noite a todos que nos acompanham aqui no ND Notícias. Há mais de 40 dias, peritos analisam a carcaça da carreta, o local do acidente, imagens feitas por pessoas que estavam por lá, entre outros fatores. Foram feitas várias perícias e a NDTV teve acesso com exclusividade, então, a alguns apontamentos feitos pelos profissionais. Eles apontam, por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Científica até aqui, diz que já é possível identificar, por exemplo, que o tacógrafo da carreta estava danificado. Esse equipamento é muito importante porque monitora a velocidade feita num trajeto e a distância percorrida. Além disso, os peritos dizem que no dia do acidente a visibilidade era boa e a pista estava seca. Afirmam ainda que o local é bem sinalizado. Nas curvas anteriores ao ponto da batida, existem alertas de perigo. da importância da utilização do freio motor e do limite de velocidade. A perícia aponta também que o motorista não teria feito o acionamento correto do sistema de frenagem, como nos conta agora o perito criminal Luiz Gabriel Alves. Nos exames que a gente fez, os componentes estavam em ordem, não foi encontrado uma falha específica, mas pela destruição de vários outros componentes do sistema, a gente não tem como descartar que houve uma falha de acionamento. No local não foi verificada a marca de frenagem, que seria algo esperado, a não ser em situações em que houvesse o superaquecimento generalizado das rodas. A perícia da polícia científica ainda não foi finalizada. As equipes estão agora analisando as imagens feitas por pessoas que estavam no local do acidente. Um desses vídeos, inclusive, deve ajudar a identificar a velocidade aproximada da carreta. A delegada que conduz essa investigação diz que já tem elementos suficientes para o indiciamento de pessoas e empresas. Vamos ouvi-la. Temos a transportadora, temos o motorista e chegamos à conclusão, principalmente com base no trabalho da polícia científica, que cabe uma responsabilização também para a gerenciadora de risco. A lei de crimes ambientais prevê uma série de medidas com relação às pessoas jurídicas, desde multa, suspensão da atividade, suspensão de recebimento de subsídios, encerramento das atividades. Então, isso fica a cargo do judiciário, com a penalidade que vai ser aplicada, mas nós temos toda essa possibilidade de consequências. Não há um prazo definido ainda para a conclusão desse inquérito, mas a gente segue daqui de olho nessa história para atualizar no ND Notícias. Márcia? Com certeza. Obrigada, Márcio Falcão, pelas atualizações desse caso que movimentou tanta gente, contribuiu com a confusão no trânsito daquela região, levou água contaminada, teve suspensão de água lá, de abastecimento de água, enfim, tudo isso que nos interessa, que tiver de novidade sobre esse caso. Falcão, obrigada e até amanhã. Uma boa noite para você.